Fala, galera! Bom dia pra vocês, gente! Hoje, antes de mais nada, quero agradecer a vocês por todo esse apoio que tem sendo pra mim nesse canal. E hoje eu quero trazer uma novidade pra vocês. Agora, gente, faço parte da parceria com o YouTube e também tenho meu clube de canais. Então, gente, agora nós temos clube de canais pra vocês se inscreverem e se tornarem membros, certo? Mas já aviso já, quem não se inscrever no clube de assinaturas, no meu clube de canais, não tem problema. Não vai ser prejudicado em coisa nenhuma, porque aqui sempre vai ter, como posso dizer, vídeos todos os dias. É que eu sempre falo, no meu canal, eu quero que as pessoas entrem e se tornem pessoas melhores. Eu não quero que a pessoa entre no meu canal e se torne uma pessoa triste, certo, pessoal? Agora, tá bom, gente? Com o clube de assinaturas, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Vai dar o link, tá bom, gente? Vai ter três níveis, né? Pra você assinar. Espero que vocês possam gostar, certo? Como eu falei, se você não aderir ao clube de canais meu pra você assinar, não tem problema. A questão do clube de canais de assinatura é pra você me ajudar na monetização, certo? Você vai me ajudar, nós estaremos um pouco mais pertos, né? A questão é essa, você vai apoiar o meu trabalho. Não que você não seja membro do meu grupo de canais, isso não vai acontecer, na verdade. Se eu cheguei a conseguir esse patamar, foi graças a vocês. Então, eu sou grato do mesmo jeito, tá bom, gente? Eu queria mais trazer essa novidade, que eu tô muito feliz, gente. Que as coisas estão acontecendo pra mim, né? Aleluia, né? Tô aqui nessa luta. Como eu falei, eu sempre posto vídeo todos os dias. E graças a vocês que eu consegui essa oportunidade. E vamos que vamos, né, galera? Vamos crescer juntos. Você pode ter certeza. 2024 vai ser um ano maravilhoso pra todos nós. Você pode ter certeza. Já desejar a vocês uma quarta-feira abençoada, tá bom, gente? E vamos que vamos, que vamos crescer juntos.